Fala galera do canal Pescando com Naka Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje estou aqui no pesqueiro Estela Olha que lindo amanhecer Nossa, o sol está bem forte hoje Já tem bastante pescadores ali na curva É o ponte onde estão os tambas, os verdões Eu gosto de ficar aqui no cantinho, do outro lado Perto dos apartamentos Tem um casal ali E pessoal, conforme o decorrer do dia Eu vou dando as dicas Das iscas Do que está pegando Beleza pessoal, até mais Tchau, tchau Fica jovem Ótimo Fica jovem Fica jovem Fica jovem Fica jovem Europa Fica jovem A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou segurando um dedo aqui, queimando dedo já. Ae, sobe! Ae é um tambaco pretão. Ó o filhão, o peixe, ó. Ó! Câmara, o chão? Câmbale, o chão tem os ingredientes. Câmbale, o chão tem o queimando. Eu acho que o chão tem o curso. Ae, então, o queimando, o chão tem. O peixe está cansando, né? O seu é o peixe? Esse é o outro. O seu é o peixe? 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 E aí, pessoal? E aí, pessoal? O seu é o peixe? O que é o peixe? O que é o peixe? O que é o peixe? Obrigado.